As larvas do mosquito da dengue têm quatro estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de cinco dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da Faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Música, teatro, dança, oficina, cinema, literatura. 42º Festival de Inverno de Itabira. Sábado é dia do rock e encontro de motociclistas. De uma da tarde às oito da noite. Jack no Bico, Vinyl, Wizard Green, juntos no Centro de Esporte Lazer do bairro Praia. Já às nove da noite tem encontro dos trilheiros e cavaleiros com Clever e Rondinelli no Centro de Tradições de Senhora do Carmo. E às 23 horas, no Bar do Festival, Felipe Guinil e Tânia Azzi na Fazenda do Pontal. 42º Festival de Inverno de Itabira. Olá, você está na TV Cultura de Itabira, entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. De volta à festa dos oito dias da Igreja Católica. Jovem é executado a tiros na Avenida Rui Barbosa, no bairro Machado. O 42º Festival de Inverno de Itabira. Quem quer histórias, põe o dedo aqui. A tarde encantada com a turma do Balaco Baco e a trupe Maria Farinha. E a APAI lança show de prêmios no ar, o Jornal da Cultura. Sábado, em Itabira, de céu nublado e nuvens escuras. A temperatura mínima fica em 10 e a máxima pode chegar a 20 graus. Já no domingo, o tempo pode esfriar. A mínima fica em 8 e a máxima pode chegar a 21 graus. A Igreja Católica faz oito dias de festa. O oitavário será celebrado e quem faz o convite é Padre Cleverson. O oitavário de São Geraldo é um evento do santuário que acontece todos os anos, sempre no mês de julho. Cada dia da semana é contemplado com uma missa temática. Nós abrimos a segunda-feira com as portas abertas e terça-feira nós renovamos a fé com a terça do avivamento. A quarta-feira vocacional é um momento que a gente reza pelas vocações sacerdotais, religiosas, também pelas famílias. A quinta é do adorador. Em uma das invocações da Ladaí de São Geraldo, nós constatamos São Geraldo a adorador seráfico de Jesus na Eucaristia. Então a gente utiliza dessa invocação também para fazermos parte desse apostolado de adoradores. A sexta é da saúde, nós rezamos pela saúde, pelos enfermos, por aqueles que querem manter a sua saúde em dia, pede a Deus força na caminhada, não só a saúde física, mas também a saúde espiritual. O sábado é da juventude, este ano nós vamos enviar no sábado do oitavário um grupo de jovens que vai para Cracóvia, Polônia, onde será realizada a Jornada Mundial da Juventude, um evento internacional da igreja ao redor do Papa Francisco, a partir do dia 25 de julho. Então nessa missa de 16, além desse envio, estaremos rezando também para Nossa Senhora do Carmo, com a imposição do escapular. O domingo é da família, nós começamos às 3 horas da tarde com o kairós, que é um momento de oração, de adoração, de bênção, concluindo com a missa do dia e convidamos as famílias para viver assim esse momento de graça, de oração pela restauração das famílias. E este ano, de uma maneira muito particular, casando com o tema principal do oitavário, que é São Geraldo e o amor na família. Nós trabalhamos a exortação pós-nodal do Papa Francisco, o amor na família e queremos assim lembrar de todas as famílias, sobretudo aquelas que passam por algum tipo de necessidade. E a segunda-feira nós concluímos o oitavário, com a segunda da vitória, onde nós vamos assim clamar ao Senhor, pedir a Ele que ouça as nossas preces, as nossas intenções e nesse término já de evento, já colhendo os frutos que o Senhor tem para nos dar. Então assim, são oito dias que nós intitulamos como oito dias de portas abertas. Começamos numa segunda e terminamos numa segunda. Este ano de 11 a 18 de julho, com o tema São Geraldo e o amor na família. E também a gente, nessa semana, convida todos aqueles aqui da cidade de Itabira, da região, para vir participar conosco desse momento tão bonito, em que a gente se prepara para uma experiência de fé, de amor e de devoção a Jesus sacramentado e também ao padroeiro aqui desse santuário, São Geraldo, que intercede por nós, pelas nossas causas. No próximo bloco, o silêncio impera no bairro Machado com a execução de um jovem, as canções dos artistas e a tarde de sonhos e imaginação da turma do Balacobaco e Maria Farinha. Segurança para todos com pequenas atitudes A Polícia Militar tem responsabilidade na sua segurança, mas com pequenas atitudes você pode contribuir e muito com o nosso trabalho. Você que é comerciante, não deixe muito dinheiro no caixa. Quando for depositar, alterne dias, horários e caminhos até o banco. Instale câmeras de vigilância em seu comércio. E se for surpreendido por assaltantes, nunca reaja. Se notar a presença de veículos ou pessoas em atitudes suspeitas, chame imediatamente a Polícia Militar pelo 190. Contamos com sua ajuda. Campanha de autoproteção. Eu faço a minha parte. E você? Obrigado. Uma iniciativa Polícia Militar. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Olá, amigos. Você que gosta de uma boa festa. Nós estamos promovendo em Senhora do Carmo o primeiro encontro de cavaleiros e trilheiros. Uma festa que quer juntar a tradição ao esporte. Você é nosso convidado dia 9 de julho, a partir das 16 horas, no Centro de Tradição, no Distrito de Senhora do Carmo. Venha para cá, participe conosco. Será uma bonita festa e contamos com a sua participação. Sabia que tem eletrodomésticos que gastam menos e outros que gastam mais energia? Por isso, na hora da compra, repare na etiqueta do Inmetro. É, é a etiqueta que indica o produto que consome menos energia. Vai da letra A de menor consumo até a letra G, para os que consomem mais. Agora, se quiser economizar mais energia, repare no selo. É, o Procel. Se ligue nele e economize na conta. A de menor consumo até a letra G, para os que consomem mais. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver, nem ouvir. E silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou DISC-100. Secretaria de Direitos Humanos. Governo Federal. Música, teatro, dança, oficina, cinema, literatura. Quadragésimo segundo Festival de Inverno de Itabira. Sábado, é dia do rock e encontro de motociclistas. De uma da tarde, às oito da noite, Jack no Bico, Vinyl, Wizard Green, juntos, no Centro de Esporte Lazer, do bairro Praia. Já às nove da noite, tem encontro dos trilheiros e cavaleiros com Clever e Rondinelli, no Centro de Tradições de Senhora do Carmo. E às vinte e três horas, no Bar do Festival, Felipe Guinil e Tânia Azzi, na Fazenda do Pontal. Quadragésimo segundo Festival de Inverno de Itabira. A lâmpada do poste queimou. Ligue agora. 0800-666-2001. Prefeitura de Itabira, fazendo mais por você. Música, Jovem é executado a tiros na Avenida Rui Barbosa, no bairro Machado. Na tarde da última quinta-feira, 7 de julho, a Polícia Militar foi acionada para registrar mais um homicídio na cidade, desta vez no bairro Machado. Um jovem estava caído na pista com diversas perfurações de disparo de arma de fogo. A Polícia Civil já investiga o fato, uma vez que a lei do silêncio imperou no local. Ninguém viu nada. Apenas ouviram os tiros. Quinta-feira em Itabira, de muita música no quadragésimo segundo Festival de Inverno. Se você tem bem, busca cura, melhor se juntar. Itabira, Itabiranos, composições, autorias. Genésio Reis, Ednardo, Matheus Maia, Clevinho e Fernando Cotonete. Itabiranos em cena. Um sorriso assim, é bem melhor, meu bem, eu chego até me contagiar. Está sendo muito bom e para mim é muito importante estar aqui e participar com vocês, da cultura no geral, porque não é cultura da terra, é cultura brasileira. Participar desses festivais e inclusive esse que é de grande tradição, para vocês representam muito? Demais, é interessante inclusive que tem uma noite só para isso, porque às vezes você escreve um projeto autoral numa noite que existem outras bandas tocando cover, pode confundir um pouco o público. E aí o público hoje vem aqui sabendo que vai conhecer coisa nova, sabendo que vai conhecer o material de cada um, isso é muito interessante. Não só no festival, mas no todo o decorrer desses anos, grandes intérpretes, grandes autores. Hoje pela primeira vez estamos realizando a edição de autoral, onde os cantores irão apresentar seus trabalhos próprios. Vou me encontrar tão igual, quem serei ao saber, que agora nessa vida passa, e esse jeito tão sem graça de viver, Ainda bem que existem flores, capim dorado, chote e bambá, tem os suspiros e os odores, moça bonita pra namorar. Ainda existe bicho no mato, ocea pintada, louco guará, felicidade sempre balança, ai que vontade de brincar. Sou parte dessa cor, que o sol raiou, fez o amor e a fé, pra saber que além da dor, passa a crer e caminhar, para ter o que se quer. Azul, eu quero o azul, pra todo esse meu lugar. Azul, eu quero o azul, beleza divina. Aonde não tenha mais inimigo, e o oposto não seja um perigo, e o equilíbrio algo natural. Azul, eu quero o azul, beleza divina. Vem pra ver, vem pra ver o milagre acontecer. O ser humano só quer água fresca sobre rede Mas destrói o pouco que tem Não quero água pra beber Não quero água pra viver Entrar em sintonia com a natureza Respirar o arco Do Memorial Carlos Drummond de Andrade A Fazenda do Pontal Este é o 42º Festival de Inverno de Itabira A mistura de todos os sons Música E quem quer histórias põe o dedo aqui Bonecos de luva, objetos confeccionados com sucatas, instrumentos de percussão Transformam-se nos personagens que contam e cantam as histórias Uma mistura de magia e imaginação com a trupe Maria Farinha e Bando Balacubaco A Praça Crisio ficou assim Música Esta é a apresentação da trupe Maria Farinha e Bando Balacubaco Em Quem Quer Histórias? Põe o dedo aqui Rodinhas, cânticos e alegria Este projeto tem uma extensão enorme e acontece também em diversas escolas de nossa cidade Através da Secretaria de Educação Foi um sonho Tem um ano que a gente estava batalhando para trazer a trupe Maria Farinha para aqui, para Itabira Juntamos uma turma de professores e brinquedistas interessados em fazer o curso E ao longo de cinco encontros de oito horas estamos aqui Hoje com a culminância, a nossa formatura Trazendo música, poesia, história e cantoria para a população E esse projeto de vocês já acontece pela Secretaria de Educação, não é isso? Sim, na Secretaria de Educação existe o programa Biblioteca Escolar A gente circula nas escolas junto com os professores de biblioteca Fazendo formação mensalmente com os professores Fazendo hora do conto nas escolas com os alunos Há 13 anos esse projeto já vem acontecendo Foram 40 horas de atividade no curso da Arte de Ler e Contar Histórias Do curso da Arte de Ler e Contar Histórias nasceu o Bando Balacobaco O Bando Balacobaco veio com o maior prazer e orgulho Trazer a palavra e movimento Porque se essa rua fosse minha, eu cantaria, brincaria e ficaria muito mais feliz O 42º Festival de Inverno é um... significa também muito para vocês? Sim, porque quando você tem oportunidade de apresentar em praça pública Você trazer a alegria, trazer as narrativas e principalmente a cantoria É isso que você está vendo Como que eu posso viver sem isso daqui? Em uma apresentação mais que especial nesta edição do festival A trupe Maria Farinha animou a todos que estavam presentes na praça Ou passando por ela Até na hora da despedida foi uma animação só 42º Festival de Inverno de Itabira Diversas apresentações para todas as idades E dentro do Festival de Inverno, neste sábado Tem rock e encontro de motociclistas No Centro de Esporte e Lazer, no bairro Praia À uma da tarde Já às nove da noite, em Senhora do Carmo, no Centro de Tradições Tem encontro dos trilheiros e cavaleiros Às 23 horas, tem bar do festival na Fazenda do Pontal Já no domingo, extensão cultural Encontro de cavaleiros em Candidópolis A partir de uma da tarde Já às quatro da tarde, tem grupo cênico na Praça Acrísio E neste domingo, tem show de prêmios com a APAI O show de prêmios beneficentes para a APAI Tem por objetivo de angariar recursos Para continuarmos mantendo a entidade Que o custo é muito alto Para manter tudo isso Os convênios não são suficientes Então a necessidade da gente estar realizando promoções Inclusive essa do show de prêmios Que a gente aproveita e faz um convite À comunidade para prestigiar E isso vem de encontro A nossa necessidade Esse dinheiro, esse dinheiro Nós pretendemos conseguir, se Deus quiser Vem um bom momento Porque vivemos um momento de crise Não só a APAI Mas todo o Brasil, o mundo Todos estão em crise E a APAI não é diferente Então temos que lutar para continuar A nossa luta com qualidade E excelência Em prol dos deficientes Deixar de lembrar Por ser um sorteio O ECA Que é o Estatuto da Criança e Adolescente Não permite entrada de menores Convido a todos Para este grande evento Em prol da APAI Onde serão sorteados Três carros, duas motos No parque local No parque de exposição Às 14 Das 14 às 17 Os portões estarão abertos A partir do meio dia Conto com vocês Não deixem de comparecer Final do Jornal da TV Cultura de Itabira Entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade Nosso Jornal vai ao ar De segunda-feira À sábado Às 19h30 Com reprise Ao meio dia Você acompanha o Jornal Pelo Youtube Ou Fanpage Do Facebook TV Cultura Itabira Obrigada pela companhia